Mira lá. Cleo! Olá, Cleo! Onde está Nate? Sai tudo aí? Sai! Oi, Cleo! Mamacitas! Oi, bem! Cinco granditas! Estão pesaditas já? Que faze a Pepe Pez? Que faze a Pepe Pez? Que faze a Pepe Pez? Aparte de moldearme los pies. Que faze a Pepe Pez? Deixa eu apagar meu celular. Deixa eu estar caliente, está se inquieta. Ai que guinda! Ai que guinda! Ai que guinda! Quieta! Quieta! Chico paralizado! Ei, ei, ei! Nate! Cleo! Por favor! Ai, Jordi! Ai, Jordi! Ai, Jordi! Ai, Jordi! Ai, Jordi!